Hoje vão algumas considerações a respeito da produção do vereador Cristiano Passos de Sorocaba em 2021. Ele apresentou 230 indicações. Indicações são pedidos ao prefeito e aqui eu vou elencar alguns temas dessas indicações. Roçagem e limpeza de áreas públicas, várias. Limpeza de bueiro, operações tapaburaco, várias. Corte de árvores, manutenção de iluminação pública, instalação de rede de esgoto, instalação de contêineres de lixo. Quase tudo que foi pedido já era obrigação do prefeito, então não cabia pedido. O que cabia era a moção de protesto por não cumprimento das obrigações. Apresentou também quatro moções. De repúdio ao governo Dória pelo veto ao projeto de lei que reconhecia a atividade religiosa e a atividade religiosa com o essencial. Isso foi na época da pandemia. Aplauso ao programa UFP, universal nas forças policiais. Aplauso ao SAMU de Sorocaba e aplauso ao deputado por destinar recursos aos PROCONs municipais, a um determinado deputado. Apresentou cinco decretos legislativos. Concessão de medalha de mérito esportivo a determinada pessoa. Três concessões de título de cidadão sorocabano. E concessão de selo empresa amiga da pessoa com deficiência. Apresentou 33 projetos de lei. Aqui vão alguns exemplos. Instituição do programa Escola Sem Partido. Instituição de ensino domiciliar. Implementação do programa Poupa Tempo Empreendedor. Criação do Dia do Obreiro Evangelico. Denominação para vários terminais. Isenção de IPTU para templos. Várias denominações para vias públicas. E instituição do Dia Municipal da Água. Apresentou também cinco projetos de resolução. Aqui vão exemplos. Da denominação a dependências do legislativo. E obriga a leitura da oração Pai Nosso nas sessões ordinárias. Eu só pergunto uma coisa. Onde é que estão as ações desse vereador de fiscalização do trabalho do prefeito? Eu não encontrei. Até a próxima.